A monitoração prática de pilotagem de moto em via urbana ou rural visa ensinar o motociclista sobre os perigos da condução no trânsito. Quando fala monitoração prática, é aula de prática de moto, né? Sobre o motociclista, assinale a alternativa incorreta. Agora esse é da mãe, não vai me pegar não. Vou escrever aqui incorreta. Vou grifar isso aqui. Ele não vai me pegar. Eu não vou cair de novo, igual eu caí naquela hora. Incorreta. Ele está pedindo incorreta. Vamos lá. Ele deve sinalizar suas intenções por gestos ou luzes. Olha que coisa interessante. Quer dizer que o motociclista, ele vai sinalizar as intenções dele no trânsito. Quer virar, tem que sinalizar. Quer parar, tem que sinalizar. Quer sair, tem que sinalizar. O motociclista, ele vai sinalizar por luzes, que são as setas, né? Só que aqui fala ou gestos. Aí eu pergunto para vocês, o motociclista pode tirar a mão do guidão para sinalizar por gesto? Vou deixar aqui o ponto de interrogação. Vocês vão responder aí para mim, sim ou não. O motociclista pode deixar de sinalizar com a seta e sinalizar com gesto, com a mão, botar a mãozona apontando lá que vai virar para a esquerda, que vai virar para a direita. Pode, sim ou não. Deixa eu ver o que a galera está dizendo aí. Tem gente já falando que sim, tem gente falando que não, tem gente falando que não, tem gente falando que sim, não. Deixa eu ver, sim, não, não, sim. O pessoal está bem dividido, hein? Sim, o pessoal está bem dividido. Então vou dar uma dica para vocês. O Código de Trânsito Brasileiro fala que toda a manobra, toda a intenção que o condutor tiver no trânsito, quando fala condutor, é condutor da moto, condutor do carro, do caminhão, do ônibus, qualquer um. Tem que ser sinalizado com a luz indicadora de direção, que é a seta. Lá no código não fala a seta, fala luz indicadora de direção, mas é a seta. Ou, vou até botar grande aqui, ó. Ou gesto convencional de braço. Então o motociclista pode sim sinalizar com o braço. Ele pode ir na mão do guidão e sinalizar com o braço. Mas ele pode andar com a seta queimada? Não, não, não. Eu não disse que ele pode andar com a seta queimada. Eu disse que ele pode escolher optar por sinalizar com a seta, que no código vai falar luz indicadora de direção, ou com o braço. Gesto convencional de braço. Anota isso aí, tá? Beleza? Mais uma que vocês aprenderam hoje, Saulo. Hoje está cheio de dica, eu vou ter que cobrar. Vou cobrar. Está tendo muita dica boa aí. E de graça, né? Vamos voltar aqui. Então essa letra A serve, tá? Vou até botar um Vzinho aqui de serve. Ele deve manter distância de segmento. O que é distância de segmento? Ele está seguindo outro veículo. Ele deve manter essa distância? Claro. Que para evitar ser surpreendido por buracos e bocas de lobo? Sim, essa também serve. Ele deve... O capacete do garupa não precisa de viseira. Então quer dizer que o capacete de quem está na garupa não precisa de viseira? Isso aqui está incorreto. Eu estou procurando a incorreta. Com certeza vai ser essa a resposta. Evite se posicionar no ponto cego dos automóveis. Claro, você tem que estar sempre no campo de visão dos automóveis. Essa aqui também está certa. Ela é verdadeira. Então, A verdadeira, B verdadeira, D verdadeira, C é incorreta. Aí nós achamos, né? Ah, danada. A velocidade máxima permitida em uma via coletora sem sinalização... Por que é que aqui fala sem sinalização? Se tiver sinalização, você vai obedecer o que está na sinalização, né? Aí fala na máxima. Aí é aquele lance, né? O cara tem que conhecer as vias. Nós temos... Nas vias urbanas, nós temos trânsito rápido. Nós temos arterial. Nós temos coletora. E nós temos local. A velocidade delas é 30, 40, 60, 80. Ok? Essa é a máxima para cada uma delas, ó. Qual que é a via que falou aqui? Coletora. Coletora, 40. Cadê a resposta? Está aqui. B de bola. Tem que decorar isso, tá, gente? Tem que decorar. Beleza? Eu fui mais rapidinho. Nesse aqui eu estou vendo nego marcando aí letra D, letra C. O pessoal está bem perdido nisso aí. Tem que decorar isso. Tem que eu joguei na tela aí, hein? Aprendam a fazer esse esqueminha que eu fiz aí, ó. Aprendam a fazer, mentalmente que seja. Aprendam a fazer isso. Não. Obrigado.